Bom dia galera, parece que não tem sol, mas tem queimãozinho, aí ó, aí galera, uuuuh rapaz, o que será que é isso? Meu Jesus galera, não sei o que é, galera, não sei o que é, porque, nossa, um tamba gigante no camarão artificial galera, nossa, meu bicho não se entrega, vamos se entregar aqui logo, tá dentro galera, uuuhuuhu, Vou embora pra você, olha galera, olha o tamanho, quem entende melhor isso aqui vai dizer se é uma trinchão ou pira canjuba, não sei se tem pira canjuba aqui, eu sei que o pichinho é grande! Um pichinho da nave grande! Olha só, galera Olha o tamanho desse animal, galera Galera, é o vivo Ah, garota Eu vi você vindo atrás, garota Olha, Max Olha, dois Nossa, os outros vêm junto Olha Peguei os dois Ah, galera, isso aqui é uma loucura Agora vocês acreditam em mim Que domingo veio um atrás E eu não consegui pegar Eu tinha falado para as pessoas, não acreditaram Mas agora eu pego de dois, galera Olha aí, galera Dois Tucunaré, galera Dois Tucunaré Dublê Sozinho Dublê De Tucunaré Nossa, sério, galera Fiquei emocionado de verdade Eu não acreditei nisso, cara Ai, 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 galera Do Tucunaré ao vivo no caiaque, galera Essa aqui é nova para mim Olha que coisa mais linda Outro, mesmo padrão Mesmo tamanho, tudo Coisa linda Tucunaré no caiaque, malandrade Olha aí, ó Valeu, galera Forte abraço Até mais Tchau Tchau Tchau